Como o chat EPT pode ser usado no sistema financeiro? Entenda? Agora no cashless. As limitações da tecnologia do próprio chat EPT são aonde esse formato de pensamento, esse formato de interação acontecem, porque o próprio, se você abre o site da empresa que fez o chat EPT, eles mesmos dizem as limitações, olha, ainda não consegue, às vezes gera um texto com informações falsas, às vezes gera um texto, às vezes não, sempre gera textos sem fonte, ele não vem, isso inclusive, ele gera textos novos, então não vai ser plágio, mas ele não diz a fonte, então existem várias limitações que a forma de contornar elas é justamente pelo pensamento crítico humano, que a tecnologia não consegue fazer. Por exemplo, para você aprender a programar, você consegue pedir para ele, pô, como é que eu abro a base de dados tal no programa tal, ele te responde, mas como você aplica isso? Para que você usa? Existe esse medo grande, ai, vai substituir, é o que você falou, costuma ser um exagero, em geral, um pesquisador do ITS, que eu ouvi falando, é que essa integração, ela poderia gerar um aumento de produtividade, uma necessidade de menos pessoas, mas que na verdade, a tecnologia precisa de integração, então ela vai precisar de alguém, para fazer essa etapa seguinte, mas essas aplicações aí são muito amplas, e eu achei legal olhar quais são as aplicações específicas para o setor financeiro, que é o que a gente olha, mas não só fazer isso fazendo a pesquisa de roteiro, eu resolvi perguntar para o chat GPT quais aplicações ele mesmo vê que ele tem para o setor financeiro, então trazer um pouco... Assustador, resultado é assustador. É, eu resolvi, ao invés de procurar, como eu costumo procurar, eu falei, não, vou ver o que o chat GPT tem a dizer, então fazer essa integração, trazer um pouco do chat GPT para o roteiro do episódio, e eu perguntei, e ele me respondeu, então eu vou trazer a resposta que o chat GPT deu, sobre quais são as aplicações dele para o setor financeiro, e elas de fato batem com o que se você for pesquisar em outros lugares, outras fontes, você vai encontrar com o que a gente analisa. A primeira é atendimento ao cliente virtual, é meio óbvio, na verdade, versões menos sofisticadas do chat GPT já são usadas para isso, para responder perguntas frequentes sobre os produtos financeiros, serviços e transações. Teve a questão da análise de sentimentos, então treinar o modelo para analisar comentários de mídia social, para ver tendências, opiniões sobre ativos financeiros. Tem uma questão de automatização de geração de relatórios financeiros, então geração de demonstrações financeiras, de balanços poderem ser automatizadas, nisso de que ele não, assim, ainda assim ele pode ter erros, mas ele vai gerar uma minuta ali automatizada, que só vai ter que ser meio que revisada. Aprendizado de máquina para previsão financeira, então treinar o modelo com dados financeiros históricos, para tentar fazer algumas previsões. E a parte que a gente também costuma falar muito, que é a conformidade regulatória, então poder usar para verificar transações financeiras, identificar atividades ilegais, fraudes, outras coisas em regulação também aparecem, então fazer monitoramento em tempo real, classificar transações como suspeitas ou não. Perguntei para o chat EPT o que ele acha, ele me respondeu. Se eu não tivesse perguntado para ele, muito provavelmente a minha opinião seria parecida, então eu fiquei bastante impressionada que a resposta realmente nesse caso veio boa. Vale sempre aqueles red flags, de que nem sempre isso acontece, ele ainda está aprendendo, mas tem aplicações, tem integrações, a gente vai ter que ver para onde isso vai, e para saber disso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até o castro da semana que vem. Tchau, gente! Tchau! Tchau!